Malu, vem pra cá. Malu. Oi. Você tem quantos anos? Seis. Seis. E você é da onde? Mojiguassu. Mojiguassu. Lá em Mojiguassu, você faz show? Não. Não? Não, porque lá não tem banda, né? Não tem banda? Não. Vai pra Mojimirim. Nossa, meu Deus. Vai pertinho lá, Mojimirim? Não, né, vovô Raul? Não, eu vou saber. Eu vou saber. Vai sim. Só você ir lá. Colocar no GPS. Onde é que você aprendeu a dançar? No balé. Balé de quem? Lá de Pedreira com a minha amiga. Pedreira? Pedreira. Eu moro Mojiguassu, mas eu vou em Pedreira. Uma pedreira cheia de pedra. Ah. Meu Deus, falei Pedreira que é uma cidade. Sim, mas não pode ser pedra. Não tem de nada. Hein? Não tem de nada. Não tem pedra? Não, não. Mas não é Pedreira? Perto de Amparo? Meu Deus, eu mereço. Perto de Lindóia? Não. Perto de Amparo, Lindóia, não? Não, vovô Raul. Tô mal, hein? Tô mal. Tô mal. Bom, por que que você vai cantar? Xiii, esqueceu. Não, esqueci não. O que que é então? Você me conquistou do MC Bruninho. Fala música... Chama as tuas bailarinas. Chama as bailarinas. Bailarina! Não, a bailarina, você não sabe o nome? Nossa, como elas tão... Tá enfeitada mesmo, hein? Não. Essa é a... Rayane. E essa... Bianca. Bonitas, hein? Música maestro! E aí, jurados, e aí, Planea? Quem sabe quem é eu? Você me conquistou apenas um sorriso Você do meu lado é tudo o que eu preciso Sentir o que eu peço, meu olhar, sentir o calor Quero você do meu lado enquanto eu desisti Será que eu amar, pecar, será que tá tudo, cabal, não me deixei E você me conquistou, me fez louca de amor Você me ensinou, até quem eu sou Você me conquistou, me fez louca de amor Você me ensinou, até quem eu sou Você me conquistou, apenas um sorriso Você do meu lado, é tudo que eu preciso Sentir o que eu bebo, olhar, sentir o calor Sentir o que eu quero, quero você, meu lado, não me deixei Será que eu amar, pecar, será que tá tudo, cabal, não me deixei E você me conquistou, me fez louca de amor Você me ensinou, até quem eu sou Você me conquistou, me fez louca de amor Você me ensinou, até quem eu sou Vocês me conquistou, me fez louca de amor Você me conquistou, me fez louca de amor Vocês me conquistaram Vai, agora acertou Ah, agora acertou Fala MC WM Malu, como diz a música, você me conquistou, hein Arrebentou Você tem um carisma muito grande, bastante expressão facial Sempre sorrindo, simpatia enorme Adorei até o figurino Dançou, cantou, tá de parabéns, linda É, Malu, surpreendeu, hein Me conquistou também, de verdade, de coração Muito linda Quantos anos você tem? Seis Seis aninhos já, e tá arrebentando o coração E assim, a plateia também ficou calma, hein De verdade Deus, parabéns, Malu Muito linda Iggy Parabéns, 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 parabéns Dançou, cantou Representou aí Deixa aquele abraço pra Mogi Iguaçu aí E é isso, parabéns Obrigada Valeu Pode ir pra lá, todo mundo agora Todo mundo Tchau, plateia Tchau, tchau 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 Tchau, tchau